Oi gente, tudo bem? Pois é, eu já devo ter imaginado vocês olhando aqui. Nossa, mesa com comida, com panela, com caneca, vários detalhezinhos bem fofinhos. Pois é, hoje eu estou aqui para apresentar o quadro Receitinhas da Milena. Pois é, mas antes de eu poder começar a fazer essa receita, olha só que legal, estou usando óculos. E posso dizer, eu estou muito bem me acostumando com esse óculos. Eu achei ele o máximo, eu escolhi ele porque ele é bem chique. E eu também estou de aparelho. E agora vamos ao que interessa. Mas antes de eu começar, já deixe logo o seu like e se inscreva aqui no canal. Tem também o meu Facebook, meu Instagram e várias outras redes sociais. Hoje nós vamos fazer uma receita bem diferente, que eu acho que a maioria das pessoas não conhece. Quem conhece essa receita é mais nordestino mesmo. Quem nasceu no Nordeste aqui, escreva aqui nos comentários que eu vou dar uma olhadinha. Vamos fazer um cuscuz nordestino. Olha só que lindo, gente. Está bem no formato dessa cuscuzeira aqui, gente. Olha só. Essa cuscuzeira aqui eu ganhei da minha tia, a Luzana. Beijo, tia. Essa cuscuzeira aqui é uma menina cuscuzeira, gente. Olha só que fofinha. Tem a tampinha. Está aqui e ela também ama. Como você monta? Essa é a cachaça e a tampinha, gente. É muito fofa. A Milena, como eu gosto, eu gostei muito dessa receita. É muito gostosa mesmo. Eu amo comer de moldão. Principalmente a minha mãe, que é nordestina. A casa inteira come cuscuz. É muito gostoso. Vamos trabalhar com as cores primárias. Então significa que existem três faces nessa receitinha. Bem bonitinha. E é muito fácil também. Então, eu, Milena, vou comer. Vermelho. 1. Separar os ingredientes. Quais são ingredientes? Isso é uma maneira. Farinha de milho ou flocos de milho. Olha só. São esses daqui que depois de cozido, vira esse. Um pouco de sal. Já está aqui a quantidade. Pequena quantidade de água. Vocês perceberam? Uau! Que legal, né? Está vindo muita novidade por aí. Caneca da Milena. E uma mini cuscuzera. Muito linda e fofinha. Amarela. Passo 2. Misture a farinha de milho com uma pitadinha de sal. E adicione uma pequena quantidade de água até a massa ficar firme e molhadinha. Então vamos lá. Vamos misturar aqui. Você vai pegar a tigelinha da farinha de milho. E vai misturar com uma pitadinha de sal. E vai misturar com uma pitadinha de sal. Ó, o sal é mais ou menos essa quantidade aqui. Dá o zoom aí para a produção. Fica bem pouquinho. Senão vai ficar muito, muito salgado. E o cuscuz não pode ser assim. Vamos misturar aqui, então. Misturar só um pouquinho aqui. E agora vamos colocar uma pequena quantidade de água até a massa ficar firme e molhadinha. Vamos despejar com cuidado. Pronto. Só um pouquinho. Eu tirei só um pouquinho dela. Agora, ó. Ficou meio assim, meio grudeta. Mas continua. Vamos continuar mexendo. Até ficar firme e molhadinha. Toda a massa, ó. Toda a massa firme e molhadinha. Entendeu? Mexendo. Aí você vai perceber que vai ficar meio com uma cor mais escura. E, ó. Vai ficar bem assim. Deixa toda a massa. Não deixa nenhum floquinho. Tá bom. Floquinho não. Uma quantidade. Vamos ver se... Impossível, né? Deixar um floquinho. Todos os floquinhos. Todos os floquinhos assim. Não. Não pode, né? Deu aí. Pronto. Três. A cor azuleta. Tá. Após misturar todos os ingredientes, cobrir a massa e esperar cinco minutos. Colocar na cuscuzinha depois, né? Então... Como assim, menina? Cobrir a massa? Pra que ela fique bem abafadinha e ela cresça, cresça, cresça. Olha, é uma mágica, gente. Então vamos tampar e esperar por cinco minutos. Gente, agora é uma escolha sua. Se você quiser deixar o cuscuz bem mais gostoso, você pode acrescentar um recheio. São cubinhos de queijo. Seis cubinhos de queijo. Pois é. Então agora nós vamos colocar na minha bonitinha poupa. Ai, que cuscuzira. Vamos lá então. Tirar a tampa. Vamos, então, acrescentando. Tá ficando bem legal, gente. Várias colherzinhas, até dar todo o cuscuz aqui. Cuidado pra não sujar ainda, se caia uns clarelinhos aqui, mas não tem problema. Gente, eu vesti metade da cuscuzira. Se você comprar uma igualzinha a essa, você vai ver que aqui nessa panela e pequenininha, nessa parte aqui, tem uma linha assim em servir. Eu peguei um pouquinho mais abaixo dela. É só um pouquinho abaixo da linha. Se você quiser colocar o recheio. E se você escolher o recheio, é só colocar agora. E lembrando, gente, que eu já lavei minhas mãos, hein? Elas estão bem limpinhas. Coloque todas as fatias aqui. Gente, estamos quase terminando. Agora vamos cobrir com o resto da massa, né, gente? Não podemos deixar o queijo se elevar. Cobri só mais um pouquinho de massa. Mais um pouquinho. Saiba, gente, que não vai dar toda a massa aqui. Agora ficou na linha. Depois que você terminou, você parte a colherzinha assim pra que fique um círculo. Porque se você deixar tudo bagunçado, olha, se você deixar tudo bagunçado, vai crescer mais. Depois que você vai crescer mais ainda. Daí vai mudar pra ver. Então avança pra fazer um círculo assim pra que fique bem bonitinho. Pronto. Mas, peraí, você que tá bem atestado pra saber como vai ficar essa receita, pera lá. Agora, antes da gente colocar para a cozinha, porque, ó, nós precisamos colocar dois dedinhos aqui de água. Porque essa cuscuzinha aqui, ela cozinha no vapor, então precisa de água. Vamos tirar aqui essa cebuninha, um pouquinho bonitinha. E vamos colocar aqui dentro. Que é diferente. Dois dedinhos, hein? Prontinho. Então a água que sobrou aqui, depois que você colocou na massa, tudo, a água que sobrou você coloca aqui. Mas é bem pouquinho. Ah, ei, pera. Eu vou mexer no fogão sozinho. Não, não vou mexer no fogão sozinho. O fogão, quem mexe, é a mamãe. Eu vou pedir pra ela ligar e eu só vou colocar pra neném lá. Não vou ficar mexendo, né, gente? Vamos lá, então. Gente, já está prontinho. Olha só que beleza. Como já acrescentamos queijos, recheio, ainda falta mais uma coisinha. Se você quiser, você pega o perafo, a margarina e a massa aqui pra ficar bem gostosinho. Aí você despeja a margarina assim e você amassa ele. Eu já sou crack em cuscuz, claro. Aí você come e vai estar uma delícia. Papai, venha provar o cuscuz que eu fiz. E aí, pai, está gostoso? Milena, está aprovado o teu cuscuz. Obrigada, pai. Milena! Milena! Milena!